O CENTRO ESPÍRITA UNIÃO Gisela, me responda, há polêmica sobre o Espiritismo ser a favor ou contra o Carnaval? De jeito nenhum, o Espiritismo não é contra qualquer coisa, nada, é nada Mas ele estabelece certos princípios, e isso são princípios gerais para qualquer situação que se pense que se pode proibir Por exemplo, nós somos livres, nós temos liberdade, isso está na lei de liberdade Que o Kardec traz explicando direitinho no livro dos Espíritos Nós temos direitos à liberdade, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos E somente nós, ou seja, não tem essa no Espiritismo, não tem essa de que nós vamos depois compensar pagando as nossas faltas Ou rezando não sei quantas vezes, ou além das rezas pagando em outras formas, até de dinheiro pelos atos errados que nós cometemos Não tem isso, nós vamos resgatar nossas faltas, muitas delas através de novas existências Que nós temos esse direito, que Deus é nosso Pai e é justo Ele é justo, então nós vamos ter oportunidade, mas a responsabilidade é nossa Então não existe essa de ser contrária ao Carnaval não Usa-se para defender o Carnaval o argumento de que ele movimenta a economia, gera empregos Mas tudo isso não poderia ser canalizado para outras ações? É claro que poderia ser, porém a nossa sociedade é o que é Ela está do jeito que está, porque nós somos do jeito que nós somos, correto? Nós vamos encontrar lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 É uma mensagem do Emmanuel, muito apropriada para qualquer condição, qualquer situação, por sinal Ele coloca lá que o egoísmo na nossa sociedade, o egoísmo é o responsável, o causador de todos os males da nossa sociedade Da sociedade, da sociedade terrena, do nosso planeta Tudo está baseado no egoísmo E ele diz que o egoísmo é o filho do orgulho E que todas as instituições, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que elas estão organizadas De acordo com autoridade, autoritarismo às vezes Todas elas, vamos pensar na Assembleia da ONU, a Assembleia Geral da ONU Até a Assembleia do nosso condomínio, tudo isso está organizado, sistematizado Para funcionar de acordo com o orgulho, com a vaidade das pessoas Disfarçada ou não disfarçadamente Então, a gente, claro que pode pensar que o carnaval, ele gera empregos Mas, e se parar com o carnaval, vai causar desemprego muito grande Gente, a nossa sociedade tem evoluído em cima disso Não há como evitar O Kardec também, no livro dos Espíritos, lá na Lei do Trabalho Na última página da Lei do Trabalho, ele coloca Sobre essa questão que nós precisamos investir na educação Porque essas crises de trabalho vão existir sempre Eu até faço a pergunta para vocês também refletirem Quando se estabeleceu a Revolução Industrial Não foram colocadas pessoas desempregadas aos milhões na sociedade Quando ocorreu a mecanização da agricultura Vou colocar o exemplo do Brasil Nessa mecanização maravilhosa que nós temos no agro Isso colocou muita gente no desemprego Gente que até hoje não se recompôs Isso ao longo do tempo Então, a gente não pode ser moralista E achar que acabando o carnaval vai gerar desemprego E também isso não sirva de defesa Não vou fazer apologia aqui nessa conversa nossa Não vou fazer apologia Não vou nem defender Nem vou criticar o carnaval Só vou colocar as coisas para a gente raciocinar Na hora de decidir se valorizar ou não o carnaval Para a gente pensar em tudo O luxo que se explora nas fantasias e desfiles Não é a falta de respeito Aqueles que não têm condições de se alimentar, Gisela? Olha, gente Também vamos pensar que as pessoas Muitas pessoas estão em situação de rua Tem pessoas que passam fome Passam necessidade Podem ficar chocadas de ver esses desfiles tão luxuosos Mas, gente, no dia a dia No cotidiano Isso não acontece toda hora Não está acontecendo Essas pessoas que passam na rua Às vezes com carro de luxo Com joias Com ostentação Olha a questão do orgulho Com ostentação Também não estão ofendendo aquelas pessoas que não têm nada Então não vamos atribuir ao carnaval Uma responsabilidade que não é dele Quando a gente tiver no mundo A justiça, o amor, a caridade Que é uma das leis Divinas É claro que vai ser diferente Mas, no momento, é o que somos E é o que nós temos Sobre o ambiente que se instala em muitos lugares Durante esse período De abusos de todos os tipos Se eles são perigosos Sob o ponto de vista espiritual? Bem, nós temos que pensar o seguinte Que as mídias ficam estimulando o tempo todo Amigos, as redes sociais Agora, mas até mais do que essas mídias convencionais A participação no carnaval O que ocorre, gente Nós temos que considerar Que nós não podemos separar o plano espiritual do plano material Ou seja, os encarnados dos desencarnados Porque eles convivem Porque eles convivem Nós convivemos com eles Eles convivem conosco E eles vêm atraídos Pelas nossas vibrações Se são boas Nós vamos trazer pra nós Pra nossa companhia Espíritos bons Espíritos que querem o nosso bem Se nós tivermos Se nós tivermos más vibrações De abusos De interesses Não nomináveis aqui É claro que nós vamos atrair também Aqueles companheiros Que tem esses gostos Que nós estamos estabelecendo Então, assim É perigoso? É Mas a gente pode Administrar isso Com bons pensamentos Com boas intenções E a gente consegue superar Então, eu pergunto As pessoas que participam Podem ser arrastadas a esses vícios? Elas podem se perturbar de alguma forma? Uma das coisas que se acusa No carnaval É de nele as pessoas Recorrerem a drogas lícitas ou ilícitas E também abuso de sexo e tudo mais É uma coisa que os moralistas Repisam muito E que bobagem Correto? Quando a gente vê shows Ou esses raves Essas festas Raves que tem São tão famosas por aí Nós não também temos tudo isso? Nos shows Muitas vezes Que são Milhares e milhares De pessoas Que estão ali Às vezes consumindo álcool Às vezes consumindo drogas Isso tudo acontece Sem que seja Especificamente Um ambiente de carnaval Não podemos Achar que no carnaval Sempre tem isso Tem lugares que tem Como na nossa sociedade Tem lugares que tem isso daí Pois bem O que nós sabemos Sobre os vícios É que as pessoas Perdão Pessoas Encarnam já com uma certa vulnerabilidade Porque em existências anteriores Viveu Sofreu com o vício Desencarnou com Estados de vício Essas pessoas Muitas vezes Voltam Para se acertar Voltam no ambiente Às vezes que oferece Essa vulnerabilidade a ela Muitas vezes Muitas vezes elas caem O que os médicos Psicólogos Recomendam É não dar o primeiro passo Ou seja Não consumir Não experimentar Nem experimente Esse tipo de consumo Para qualquer coisa Seja as drogas Lícitas E listas Sexo E outro tipo de vício Que possa surgir Então as pessoas Precisam evitar Esses ambientes Esse tipo de pessoa Precisa evitar Esse ambiente Se ela se sente Vulnerável Se já passou por tratamento E tudo É melhor não ir Vai brincar De uma forma diferente Que ela vai se satisfazer Muito bem Brincando Com leveza Com brincadeiras Que são mais Recomendáveis Nesses dias Nas brincadeiras Que se produzem Em todo o país Sempre há um estímulo Nas relações fluidas Sem compromisso Isso já não constitui Em críticas Esse termo Relações fluidas Ou seja Relações sem compromisso Às vezes Tem sido apontado Para os psicólogos Como um dos fatores Que gera Depois do carnaval Muitas separações Certo? Ora Essas relações fluidas Esse termo É usado Foi lançado Por um sociólogo Balma Que faleceu Há pouco tempo O Balma coloca Como um dos problemas Muito sério Da nossa sociedade A liquidez Dos relacionamentos Ele não coloca Só nos relacionamentos Afetivos Qualquer relacionamento De amizade Em templos Em indústrias Do emprego Tudo que a gente Possa imaginar Nós estamos Já com um forte Indício De que nós estamos Em pico Numa situação Muito difícil De fluidez De relações Ora Se acontece Se acontece isso Nós temos Nós temos que pensar Que são pessoas Que já tinham Essa tendência Elas já traziam No seu ambiente Familiar Ela já tinha isso No seu ambiente De trabalho Ela já tinha Também isso E que o carnaval Só fez Digamos Disparar gatilhos De comportamento Mas ela já tinha As famílias Vão se desintegrar É porque elas não Estavam Sólidas Correto? Que é o oposto Das relações fluídas Elas não eram Suficientemente Sólidas Para passar Por um carnaval Ou por uma Uma prova De digamos Entre aspas Por favor Tentações Essa busca Em se representar Épocas primitivas Históricas Pode ter relação Com o nosso passado Em outras existências? Isso é bom? Olha Pode Pode Claro que pode Muitas Muitas vezes As pessoas Vivem Uma vida toda Ali Recolhida Tudo E em vida Uma vida passada Ela foi uma pessoa Importante Tinha poder Não é? E ela se vê agora Numa situação Tão desprovida De poder De condições De sobrevivência E tudo Quando ela vê Aquelas fantasias Luxuosas Isso chama A sua memória espiritual Transporta Essa pessoa Para aquela época Pelo menos Por instantes Seria levantar Um pouquinho O véu Do esquecimento Necessário Porque se ela Se lembrasse Tudo que ela foi Em outras vidas Ela sofreria Muito mais Ela está tendo Uma oportunidade De vivência Passando por necessidades Até para se reeducar Que a encarnação Que a encarnação Essa existência Nossa Tem um papel educativo O espiritismo Explica isso O espiritismo Tem Profundamente É profundamente Educativo Então Então quando ela vê Tudo aquilo Ela realmente Vai ser chamada Mas isso Não é uma coisa Que a gente Deve condenar Não O carnaval Ele tem Está falando Uma pessoa Que absolutamente Frequenta o carnaval Não Mas a gente Observa Tem um lado Da história Chama a história O interesse Pela história Chama a arte Chama a cultura Isso é muito importante Não só pelo aspecto Que gera emprego Talvez O mais importante É isso É a arte É a cultura É a nossa arte É a nossa cultura É possível Ter bom senso Nas comemorações Do carnaval? Possível Possível é Agora Não significa fácil Não é? Não significa Que é fácil Porque a gente A gente vê É tão forte O chamamento E nós somos Pessoas muito contidas Muito contidas Pelas regras sociais A nossa sociedade Impõe Muita coisa Do nosso comportamento Durante o ano E chega no carnaval As comportas Se abrem Era assim E com esse objetivo Que se comemorava Os carnavais Dos tempos gregos Dos tempos Tempos romanos A pessoa se libertava É Interpretava Um Um Personagem Que nem era ela Um rei Uma rainha E tudo mais Mas com um chamamento Muito forte Aos vícios A droga O sexo E tudo mais Então é muito difícil Por isso que é bom A pessoa Ir com calma Não é? Vamos com calma Se a gente A gente pode Muito bem Brincar No carnaval É uma coisa Saudável A brincadeira Mas uma brincadeira Que não tenha Nenhuma conotação Perniciosa Perigosa Depois da euforia Do carnaval Pode ocorrer De a pessoa Cair no desânimo Na depressão Também pode É questão Poder pode Porque se a pessoa Tem muita expectativa Em relação Aqueles dias De conseguir Por exemplo Relações Diferentes Daquela que ela tem Em casa Se ela está imaginando Que vai fugir Das lembranças Dos problemas Que ela tem No serviço No relacionamento Com chefes Das questões Que tem dentro de casa Com esposa Ou com esposo Com os filhos Os grandes problemas Se ela espera Conseguir Amenizar Isso daí Lógico que Quando ela voltar A realidade Vai voltar para casa E vai encontrar Os filhos ali A esposa Ou o cônjuge Ali esperando Para resolver Os problemas Eles estão ali Os problemas financeiros Continuam Então ela pode sim Cair numa tristeza Muito grande É por isso E complexos também Traumas complexos Tudo isso pode Voltar Retomou o cotidiano A coisa volta Vai voltar ao normal Já Mas com desilusões Com tristezas As estatísticas Do carnaval São parciais No sentido Que não apresentam Dados dos prejuízos Morais Nas pessoas Nas famílias Quais seriam Esses danos? Meus queridos A estatística Do carnaval Do ano passado 2023 Mostrou que Cerca de 46 milhões De brasileiros Foram no carnaval Participaram De alguma forma Do carnaval Ou seja Um quinto De 255 É Um quinto Menos de um quinto De brasileiros Participou Do carnaval Participaram Do carnaval Isso significa Que a maioria Dos brasileiros Não foi Foi descansar Foi passear Foi curtir a família Foi visitar os amigos Que é as coisas Que a gente vai Recomendar Viajar Então Veja que não é Todo mundo Que vai brincar No carnaval Então quando a gente Pensa nisso Dos prejuízos Morais Para quem vai Não é? Para quem vai São aqueles Que a gente apontou Às vezes Relações São rompidas Às vezes A pessoa Adoece Porque Exagerou Na bebida Porque Também andei Olhando sobre Estatísticas Recentes Nessas festas De carnaval O número De acidentes Em estradas Aumenta Como aumentam Todos os Finais de ano Final Fim de semana Que tem feriadão E tudo mais Os prejuízos Realmente morais É que pegam E aí A estatística Não vai mostrar O quanto Que uma família Vai sofrer Com a desagregação O quanto Que uma família Vai sofrer Com uma esposa Ou esposo Que vai embora De casa E pode até Deixar A família De assistência Entende? Essas questões São importantes A comemoração Do carnaval Faz parte Do nosso calendário A pergunta Que se faz É a seguinte Comemorar O que Nessa data? Então A pergunta É boa Meu perguntador Até sorriu Claro Que sempre tem Não vamos falar Em comemorar Vamos combinar Isso Vamos falar Em festejar Vamos festejar A vida Não necessariamente Vendo os desfiles Ou indo dançar Nós temos carnavais É bastante interessante Antes ainda não falamos Não podemos deixar De falar Esses carnavais De ruas A pessoa sai Brinca Dança A vontade Não tem Nenhuma conotação Então vamos aproveitar E sair com a família Vamos visitar Amigos Vamos lembrar Disso Nós estamos vivos Nós queremos Alegria Então vamos aproveitar Esses dias Para descansar É o momento Para ler Um bom livro Para ver Um bom programa De TV Um bom filme Educativo Não precisa ser chato Gente Educativo Não significa Que é chato Tem muita coisa Para se fazer No carnaval Sim Apesar do carnaval A alma brasileira Guarda Na sua intimidade A generosidade A solidariedade Bons sentimentos Isso significa Que no futuro Canalizaremos Essa energia Para outras alegrias E o carnaval Então Poderá deixar De existir Olha Da forma como O carnaval É Com certeza Ele vai Deixar de existir Porque a sociedade Evolui Ainda que Às vezes Aos nossos olhos A gente não perceba Ela evolui E as grandes mudanças Demoram muito tempo Muito tempo Para acontecerem Cerca de milhares De anos Então assim Para de imediato Nos próximos séculos Não dá para esperar Muita coisa De mudança No carnaval Porque essa mudança Estaria relacionada Com a nossa mudança Moral A nossa renovação Espiritual E a gente não vê Muita perspectiva Vocês vão concordar Comigo A coisa está difícil Então não é para já Mas há de mudar Agora Deixar de existir Aí a gente vai ver Alegrias Em outras formas Que não seja Exibição De sexo De essa conotação As brincadeiras Vão se modificando Ao longo do tempo Não dá para a gente Precisar Até quando Queridos Que pena Vamos aproveitar O carnaval Olha Garanto a vocês Eu não sou nem a favor Nem contra Mas vamos aproveitar Esses dias Para pôr em ordem Muita coisa Nas nossas vidas Ainda que seja brincando Vamos desfrutar Com a família Que é o melhor Que nós temos A fazer É estar junto Com a família Com os amigos Que a gente gosta E vamos Sim Vamos aproveitar Esses dias E com responsabilidade Correto Até a próxima Tchau